Olá, para você que acompanha o nosso canal Nesse Clart, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Eu sou o Neraldo Mascarenhas e junto com você vamos aqui apresentar mais um vídeo. Muitas das vezes, não sei, você já se deparou com essa situação, você está com a sua peneira para poder cessar e rebocar a sua casa e de repente a peneira vai e começa a rasgar nesse local aqui, começa a soltar e aí às vezes ou a gente tenta arrumar, como já fizeram aqui com o arame, ou joga fora, não sei se você já fez isso, joga fora e compra outra. Mas está em jogo o nosso dinheiro e eu vou trazer para você uma ideia para você reutilizar isso aqui usando o pneu. Vamos lá! Vamos arrancar essa tela, vamos cortar ela. Beleza, já arrancamos aqui. Aqui só está só essa telinha. Vamos agora pegar o pneu para a gente poder começar a fazer o nosso trabalho. Escolhi aqui um pneu aro 15, é um aro um pouquinho maior. Lá dá para a gente colocar essa tela. A ideia é a gente agora, nessa parte aqui do aro, você está vendo, geralmente tem uma tirinha que é o local que limita a parte aqui, geralmente da jante. Nós vamos fazer o corte nessa região aqui do aro. Vou utilizar aqui o estilete, que tem essa base aqui de ferro e água com detergente. Coloca sempre a mão aqui atrás, para evitar de se machucar. Passa uma vez todinha no aro. Agora já está mais fácil, porque a gente já fez uma vez. Do mesmo jeito agora, você arranca o outro aro. Temos aqui os dois aros. Vamos aqui colocar o aro de costa e ajeitar essas peças aqui. A minha ideia agora é com o grampeador, grampeador manual. Grampeando. Vamos aqui recortar essa rebarba. Olha, aqui eu cortei, tá? Essa aqui é a parte que eu cortei. Mas eu indico para você fazer isso aqui, ó. Você dobrar essa base para dentro aqui. Fazer essa dobra aqui, ó. Depois que você fazer essa dobra aqui para dentro, você grampea. Porque eu vi aqui que fica bem melhor. Fica mais resistente. Sendo que essa parte que a gente dobrar aqui, ela vai ficar escondida, porque o outro pneu vai ficar por cima. Depois aqui que a gente apregar e recortar todas as rebarbas, vou pegar aqui o outro aro. Nós vamos colocar essa parte aqui por debaixo. Colocando essa parte aqui, vamos deixar tudo certinho, tudo alinhado. Agora eu vou pegar um parafuso aqui no tamanho de 3,5 por 25. para afusar ele, um aro com o outro aqui, ó. Pronto. A nossa peneirinha aqui já está pronta. Do mesmo jeito, eu vou fazer a outra e vou mostrar ela aí na ativa. Ok, temos aqui, ó, duas peneiras novas. Uma maior um pouquinho e outra menor. Todas elas prontas para uso e nós vamos lá agora testar. Para você ver como é que ficou. E vamos ao teste das nossas peneiras. Vamos lá. Acessando de boa. A outra, do mesmo jeito, ó. Passada aqui no teste. Peneira nova na área. Acessada em areia. Passada no teste. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Se você vê que eu mereço um like aí, deixa aí esse joinha. E também compartilha. Para que outras pessoas possam aprender. E não mais jogar suas peneiras no mato, tá? Olha só mais uma ideia de reutilização. Aqui do canal Nesclarte. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto